Olha, então nós estamos escutando o barulho dessa correia aí, ó Então eu vou trocar as correias E aí ver se vai mudar esse barulho aí, estiado aí, ó Então eu vou trocar nessa correia rachada aqui Por essa da direção, ó Toda lisa aqui dos lados, ó Essa aqui é a nova E a numeração da correia do alternador é essa, ó 11,80, ou seja, 1,18m Essa daqui é a direção hidráulica, ó Olha, então nós estamos escutando o barulho dessa correia aí, ó Então eu vou trocar as correias E aí ver se vai mudar esse barulho aí, estiado aí, ó Bastou trocar a correia, ó Cadê aquela barulheira, aquela estiêada? Sumiu Ó, não tem mais, ó Bastou trocar a correia Sumiu aquela barulheira Aí Olha, o que vem dessa mangueira aqui, ó Ela dá a volta aqui, ó E aqui é onde está vazando aqui, ó Olha lá, ó Tá vendo aí, tanto vazando Então eu vou virar essa mangueira aqui E ver se arruma o vazamento aí Então eu vou cortar um pedacinho da mangueira aqui, ó Tá muito marcada aqui de braçadeira E apertar de novo Mas aí tem que tirar o óleo Agora eu viro isso aqui pra cá E corto a ponta aqui, ó Só essa pontinha Virar isso aqui, ó É bom ser uma chave longa assim, ó Tá vendo? Na verdade eu tinha que comprar outra mangueira dessa daqui, né? Mas o negócio é que pra colocar a mangueira aqui Aqui, ó Eu tenho que levar numa hidráulica Quando é pra levar em algum lugar Ô meu Deus Que luta Tem essa bolchinha aqui, ó Eu vou enrolando Vou lá empurrando com a barriga Porque pra emendar isso aqui, ó Eu não consigo fazer Tem que levar na hidráulica E depender dos outros Meu Deus Que coisa difícil Mas eu cortei aqui, ó Um pedacinho aqui Pra parar de vazar Tá muito mastigado aqui Ó, então por enquanto vai ficar assim, ó E é isso Outra coisa que eu precisei fazer, ó Foi colocar aqueles calços lá, ó Tá vendo? Lá na longarinha No suporte do calço do câmbio Ó, aquelas borrachinhas lá, ó Tá colocada lá pra dar a distância Do suporte, né? Porque eu não entendi por que que isso aconteceu Ó, então eu coloquei aquelas borrachinhas lá E parafusei, ó E por enquanto tá funcionando, né? Vamos ver se vai continuar funcionando mais tempo ainda Mas eu não tenho explicação Por que que o câmbio ficou longe da longarina Né? Tá preso de lá, ó E tá preso de cá Porém, dos dois lados ficou longe Não entendi por que Mas tá funcionando bem Ó, ele tá aí Lindo, belo e pleno Perfeito Exatamente isso Então tá concluído E nós chegamos no nosso último vídeo Do Del Rey automático Que não é mais automático Que coisa, hein? E tá aqui Perfeito O carro saiu de uma prisão Quem acompanha o canal Sabe que eu nunca quis arrumar esse câmbio Primeiro porque o carro gasta demais Segundo porque ele não anda Terceiro que ficar perto de 7 mil reais E quarto porque eu não sei consertar câmbio automático de Del Rey Porém, contrariando a minha vontade A minha esposa quis consertar aquele câmbio Levou o câmbio para uma pessoa que se dispôs de bom coração A arrumar Porém, aconteceu o que eu imaginei que ia acontecer Não tinha peça E ficou uma situação tão difícil Porque veja bem A pessoa falou assim Olha, eu não vou te cobrar a mão de obra Porém, você precisa comprar as peças do câmbio para mim Então, ela mandou 6.200 reais para essa pessoa Essa pessoa comprou as peças para o câmbio Porém, na hora de fechar o câmbio Faltou uma peça E essa peça não foi encontrada Até tinha peça Ela custava 2.000 reais Usada Sem garantia E como é que a gente coloca Um câmbio automático Uma peça usada Sem garantia Agora ficou Ficou uma situação difícil Pelo seguinte Como que essa pessoa vai devolver o dinheiro Se ela comprou as peças para o carro Ela não vai conseguir vender isso Se ela devolver o dinheiro Ela vai tomar o prejuízo Agora a pessoa quer ajudar E toma um prejuízo de 6.000 reais Já pensou que situação? Então esse vídeo é para quê? Caso você queira comprar um carro desse aqui Del Rey Ou que seja um carro antigo automático Pode comprar Sem medo Desde que Você fique sabendo que o dia que der defeito Você vai colocar um câmbio manual nele Nem pense em ir atrás de consertar Câmbio automático de carro antigo Você vai perder o seu tempo Perder o seu dinheiro E pode não ficar bom Viu que coisa? Eu sempre falei mal De Del Rey com ar-condicionado CHT E sempre falei mal De Del Rey com câmbio automático A prova disso está aqui Estragou Uma pessoa se dispôs a consertar Mas não adiantou Porque não existe peça para isso Até tem lá Fora do Brasil Tem Mas essa não tinha Aqui tem Tinha também Usado sem garantia 2.000 reais a peça E aí? Sabe que compensa? Gastei esse rio de dinheiro Para ter um carro Com 3 marchas Bebendo igual uma Opala E não anda de jeito nenhum E gastei esse tanto de dinheiro Tempo deste Uma peça dessa aqui Vendendo na internet Aqui ó 1.000 reais Um console desse aqui Pelo amor de Deus Esse povo que vende peça Para quebra automática Está achando O que? Outro dia Um Del Rey automático Vendendo A pessoa estava pedindo 25.000 Um Del Rey horroroso Dizendo porque era automático Tinha que ser mais caro Pois tinha que valer ou nada Uma porcaria dessas Presta Quem gosta disso Gente É aquela pessoa Que usa o carro Para dar volta No poteirão No fim de semana Viu? Quem usa o carro Geralmente Não consegue rodar Nesse carro É um carro Que não tem utilidade A prova disso O carro está com 170.000 km Conta os outros aqui Tudo tem 300 e tantos mil Por quê? Porque é um carro Que dá para usar Simples assim É porque tem que ser mais caro Porque ele é automático Tem que valer nada A porcaria dessas E eu estou falando De coisa que chega em casa Porém Agora o carro está funcionando Com as cinco marchas Peguei o câmbio Que era da Belina Agora vou providenciar Um câmbio para a Belina Ou comprar outro câmbio E colocar lá Mas isso é que Eu estou precisando de um câmbio Eu não coloquei o câmbio de gol No Del Rey lá Pelo seguinte Eu tinha tudo Do CHT aqui Para mim Quando eu colocar o de gol Eu tinha que comprar tudo Então Para mim colocar aquele câmbio Eu gastei simplesmente 500 reais Um kit de embreagem Um câmbio de embreagem Foi 500 reais Que eu gastei Na parte de câmbio Para consertar É Para colocar lá o câmbio Aí aparece Sem noção Dizendo assim Você estragou o carro Porque tirou o câmbio automático Vai filho Estragou o carro Você queria que largasse o carro Mais um ano Parado ali Caçando peça Estragar o carro Era que estava Acabando lá Sem funcionar Cheio de sujeira em cima Que lá Quer estragar o carro Contra a minha vontade Foi tentado consertar Mesmo assim Mesmo tendo disposição Para gastar dinheiro Não deu para arrumar E eu estraguei o carro Ah Que coisa Estraguei o carro Que a gente está estragado Que coisa Estraguei o carro Então quando a pessoa Comenta isso Ela não sabe O que ela está comentando É o sem noção O famoso sem noção Então o povo pergunta Ah tá Você vai rodar na gasolina Porque esse carro Tem pistão a gasolina Sinceramente Eu não vou colocar A gasolina Ele tem pistão a gasolina Porém Como carburador a álcool Colocando Uma porcentagem Mais alta de gasolina No meio do álcool O carro ficou melhor Do que só Com gasolina pura Então Eu não vou colocar A gasolina Porque eu não gosto De cheiro de gasolina Porque a gasolina Tem que ter retorno Mais mangueira E mais defeito E mais emenda E porque está funcionando Muito bem Com álcool E uma porcentagem de gasolina Eu colocar álcool No carburador A álcool Não vai estragar O carburador Eu colocar álcool Num pistão a gasolina Não vai estragar O pistão Então Posso usar O álcool Sem problema Com a porcentagem de gasolina Estou usando assim E o carro está um avião Está um foguete Então é isso Esse vídeo É para mostrar Que eu Tentamos consertar Porém Não foi possível Então quando foi possível Então não estraguei o carro Simplesmente Qualquer vai funcionar Detalhe E o carro está aqui Lindo, belo, pleno E maravilhoso Agora nós vamos voltar Aqui para o nosso Del Rey Dourado Depois do nosso Del Rey Dourado Nós vamos voltar Para Belina E é isso aí Então Agora O Del Rey Que era automático Agora é simplesmente O Del Rey Rosa Nada mais que isso Defeito que deu Defeito que deu no meio Eu não sei porque Que o suporte Do calço do câmbio Ficou longe da longarina Coloquei alguma coisa lá Funcionou Não sei porque E vazamento de óleo Para não perder o costume Era o câmbio da Belina E eu não sabia direito Nem como aquele câmbio Estava funcionando Coloquei lá E está vazando óleo Acredito que esteja No retentor do eixo piloto Fazer o que? Deu esse problema aí Porém está funcionando muito bem Não está escapando a segunda Um milagre Que coisa né E o nosso carro está lá Firme e forte Agora pode rodar para todo lado Foi tentado consertar Porém não foi possível Consertar Então está encerrado Esse foi o último vídeo Mostrando o meu rei automático Agora a gente continua Aqui Nesse lugar E depois que terminar Aqui Aqui E depois que terminar tudo isso Já vou botar um idoso E aí nós vamos ter que finalizar o canal Né gente Eu não aguento mais não Que coisa né Aqui E aqui E depois disso Não sei o que vai acontecer Mas eu não tenho intenção De comprar mais carro Para consertar não De jeito nenhum Ai ai É isso aí Canal do rei aparecendo Ó Que coisa bonita Funcionando plenamente Pois é Lindo, belo, pleno E maravilhoso E a garagem canal do rei Está funcionando aqui Ele está funcionando aqui Ele Funcionando esse Funcionando esse E só tem por enquanto Esses dois aqui Sem funcionar Mas está uma maravilha É isso aí Ficou uma beleza 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 Ficou uma beleza